E aí galera, aqui quem fala é BulletBatterMax, esse aqui no meu canal e eu tô aqui pra falar do sétimo episódio de Boruto, Naruto Next Generation. E véi, foi um episódio mais ou menos, mas até que foi legalzinho. Eu dei até algumas risadas, tá ligado? Porque teve algumas partes que foram engraçadas. Mas eu vou falar bem brevemente aqui, eu não vou estender muito, porque o episódio meio que foi até um filler, tá ligado? Tipo, foi um episódio que não agregou muito na história, mas... tá aí, né? E bem, o episódio começa com um cara seguindo as meninas. No caso, a Sarada, a Chocho e a Sumire. Aí as meninas ficam meio desconfiadas, tá ligado? Ela meio que sente a presença, principalmente a Chocho. Aí foi assim, várias partes, eles seguindo e seguindo, até que uma hora a Chocho conseguiu pegar ele, tá ligado? Descobriu quem é que tava seguindo elas. Aí na hora que ela pegou, ela meio que esmagou o cara assim, aí ele começou a gritar. Aí Boruto, Mitsuki, Shikadai meio que ouviu e foi ver o que era. Aí quando chegou lá, tá a Chocho tipo que esmagando o cara com a mão assim. Aí Boruto meio que chega falando, ôi, Shikadai tá fazendo com o cara aí, véi. Aí ela fala que o cara tava seguindo elas, coisa e tal. E a Chocho meio que fala como se tivesse seguindo ela, tá ligado? Porque ela acha que o cara tava seguindo ela, porque ela é bonita, alguma coisa assim. E essa parte é muito engraçada, véi. É mó zoeira com a Chocho, véi. Shikadai até fala, eu acho. Você tava seguindo a Chocho? Nossa, que mau gosto. Porra, foi engraçada pra cacete. Aí ele fica puto e fala, não, não tava seguindo a Chocho, tava seguindo a Sumire. Aí ele fala todo envergonhado, tá ligado? Aí a Chocho pra tirar uma onda, ela fala, nossa, que alívio, ainda bem que não sou eu, coisa e tal, tá ligado? Mas na verdade ela queria que ele estivesse seguindo ela mesmo. Mas pra tirar a onda, pra se valorizar, ela chegou e falou isso. Aí depois meio que a Chocho obriga o cara a se declarar com a amiga dela lá. E o engraçado mesmo foi as expressões que Boruto fazia com a cara, tá ligado? Com as caras de, oxe, que viagem é essa aí que tá acontecendo, tá ligado? E essa parte foi muito engraçada, principalmente pela cara que a Sumire fazia. Aqueles olhos meio brilhando assim, coisa e tal, tá ligado? Mas foi engraçado a cara de Boruto de novo, véi. Quando ele ia se declarando, o Boruto, eita porra, ele vai se declarar mesmo? Eu até pensei que ele ia aceitar, véi, porque tava tão, sei lá, parecia que ela ia aceitar, só que depois rejeitou o cara. Acontece, acontece, essas coisas é foda. E ele meio que fica puto também, tá ligado? Ele ficou puto por levar fora. Ah, Tio Tio até que tentou consolar ele com uma batata frita, tá ligado? Só que o cara recusou e saiu correndo que nem uma menina assim, ó. Pô, o cara é muito afeminado, véi. O cara é afeminado pra caralho. Aí depois aconteceu a coisa que eu já tava esperando acontecer, aquele cara ser possuído. E ele virou tipo um psicopata amoroso, tá ligado? Parecendo até de filme de terror, Fivete. O cara deixava bilhete em tudo que é lugar, o cara escreveu um quadro. E a parte do bilhete foi foda, véi. Aqueles bilhetes caindo do céu assim, tá ligado? E escrito assim, você está linda hoje. Amo você e coisa e tal. A menina ficou com mó cara de assustada, tá ligado? E eu, eita porra, esse bagulho aí é nível hard, tá ligado? Perseguidor profissional. O anime tentou até passar um ar de filme de terror, tá ligado? Bota uma musiquinha suspense, coisa e tal. Mas eu tava achando engraçado, véi. Não passou alguma coisa de terror pra mim. Passou um negócio meio cômico. Eu passei o episódio todo dando risada com as merda que tava acontecendo, tá ligado? Por causa desse psicopata amoroso. Foi muito onda, véi. E o cara tinha o poder de ficar invisível. Então, porra, ficou onda demais. Ficou parecendo um fantasma, coisa assim. E além do mais, o cara é um perseguidor de mina que fica invisível. Ele perseguiu até onde, véi? Não quero nem imaginar. Pra tá apaixonado desse jeito aí, ser louco ele viu foi demais, tá ligado? Mas enfim. Aí chegou na parte que ele realmente mostrou que ele tava possuído, coisa e tal. O Boruto viu a áurea. O Boruto viu até um monstro na áurea, tá ligado? Se formando, coisa e tal. Aí começou aquela lutinha básica só de arrumar faca kunai, tá ligado? E o cara muito puto, coisa e tal. Foi até maneiro ver o Boruto e o Shikadai lutando junto. Aquela ciclonia, coisa e tal. Um Mitsuki não fez nada, véi. Ele tava lá na hora e não fez nada. Mas também se ele fizesse alguma coisa, ele ia derrotar o cara muito rápido, tá ligado? Nessa vez eles não precisaram derrotar o cara, tá ligado? A Tio Tio chegou e fez um discurso lá, coisa e tal. E a áurea saiu do cara. Como se ele tivesse algum pensamento positivo. E por isso a áurea saiu dele. E o engraçado é que quando ela tava fazendo o discurso. Ela meio que disse assim. Depois que você estiver bem recuperado, coisa e tal. Pode voltar pra Tio Tio. Na moral, Tio Tio é muito onda, véi. E aí a áurea saiu do cara, coisa e tal. E em seguida ele desmaiou. Provavelmente é o efeito colateral, tá ligado? O que tem. E o episódio meio que acabou aí, tá ligado? No demais, o que teve mais de interessante foi o Naruto discutindo sobre isso com o Shikamaru. Vendo a possibilidade de ser alguma doença, alguma coisa assim do tipo. Ou também a possibilidade de ser alguém fazendo mal às pessoas. E no finalzinho mostrou o Mitsuki falando isso para o Orochimaru, tá ligado? Dando as notícias, coisa e tal, que aconteceu. Eu acho que o Orochimaru não tá envolvido nisso. Eu acho que o Orochimaru mandou o Mitsuki pra ele investigar sobre isso. Porque isso tá acontecendo. Eu acho que é isso, véi. Teve horas que eu achei que o Mitsuki tava fazendo isso. Alguma coisa tinha a ver relacionado a ele. Mas por ver assim, eu acho que não tem nada relacionado a ele, coisa e tal assim. Eu acho que ele foi mandado pra justamente ele investigar isso. Porque o Orochimaru tá interessado em alguma coisa assim. Mas enfim, essa foi minha análise. Eu sou o BulletBaronXZ, esse aqui é o meu canal. Valeu por assistir, é nóis. E tchau. 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 Tchau.